Olá, bom dia a todos. Eu sou o Ricardo Bezerra e está entrando no ar mais um programa Flash Imobiliário na TV. Aqui na minha, na sua, na nossa, TV Jangadeiro, a Casa do Mercado Imobiliário da TV Cearense. Como sempre, recebendo pessoas maravilhosas, grandes nomes da nossa sociedade e do nosso empresariado. E eu recebo aqui com muita honra minha amiga, minha irmã, Neuma Figueiredo, que é simplesmente diretora executiva da Casa Corceará. Tudo bem, Neuma? Tudo ótimo, Ricardo. Prazer estar com você aqui pela primeira vez no nosso programa de TV, né? Você está acostumada com o rádio, primeira vez na TV. Rádio eu já estou habituadíssima, né? Rádio em todas as rádios, todos os seus programas, você sempre prestigiou e divulgou muito o nosso trabalho. Perfeitamente. E a gente está conversando com a Neuma aqui, que ela vai mostrar para vocês como é que ela deu uma verdadeira virada de jogo. Eu costumo dizer que é melhor, um jogo, é melhor ganhar de virada do que de goleada. E ela veio aí com a virada sensacional depois da quarentena com a Casa Corceará. Mas antes, Neuma, eu queria conversar com você como é que foi, como é que seria, sem pandemia, como é que seria a Casa Cor deste ano de 2020? Onde é que seria? E mais do que isso, eu queria que você explicasse para os nossos milhares, são quase 300 mil telespectadores que estão te vendo nesse momento, o que é propriamente a Casa Cor e onde é que seria esse ano? A Casa Cor, esse ano, na sua 22ª edição, né, Ricardo? E estávamos trabalhando desde o ano passado para ter o evento tradicional, né, numa casa, com visitação do público, com muitos eventos, muito entretenimento também. E quando veio a pandemia, isso em março, nós já começamos a mudar esse projeto, né? Eu sei, mas eu digo antes da gente falar da mudança do projeto, onde é que seria a Casa Cor deste ano? A Casa Cor, para quem não sabe, é um evento voltado para o mercado imobiliário, mercado de arquitetura de interiores, onde se escolhe uma casa, aqui em Fortaleza, e cada ambiente dessa casa é decorado, imobiliado, por um arquiteto de interior, ou um designer de interior específico. E aí, já está há 22 anos aqui. Onde é que ia ser a Casa Cor deste ano? Ser na Barjota, num imóvel maravilhoso, de mais de 4 mil metros quadrados, da família de Atevaldo Nogueira. A Casa do Patriarca Atevaldo Nogueira. A Casa, isso. Então, a Marli Nogueira, esposa dele, nos cedeu, já vinha isso desde o ano passado, definido, nós já estávamos com o projeto. O imóvel é lindo, o imóvel é um projeto do Arialdo Pinho, do pai do secretário de turismo, Arialdo Pinho, e o Alberto Pinho é arquiteto também, né? Irmão dele, irmão do secretário. Irmão do secretário, isso. Então, uma casa toda térrea, com piscina, aquela casa do povo cearense mesmo, com muitas árvores, um jardim muito bonito. Na verdade, você fala que ela é na Barjota, mas ela pega uma parte de Antônio Justa, na verdade? Ela é um misto de Meirelles e Barjota. Ela pega a Ana Bilhar, eu acho que ela é bem no limite, né? Porque é Frederico Borges, né? E vem a Freiman Sueto. Vem a Freiman Sueto. É uma quadra, né? Uma mini quadra. É uma mini quadra. Então, ia ser lá a Casa Cor, né? Ia ser lá a Casa Cor, né? Já tudo planejado. E quando veio a pandemia, nós mudamos o projeto para diminuir, inclusive, a área de visitação. Nós não iríamos usar... Pensando que iria acontecer, né? É, nós não iríamos usar os 5 mil metros quadrados de área. Nós já tínhamos reduzido no nosso Master Plan e a quantidade de ambientes também. E isso a gente estava trabalhando até junho, dessa forma. Só mais uma perguntinha, fazendo de conta que ainda não teve pandemia, né? Porque o que nós vamos mostrar aqui, pessoal, é uma virada de jogo, né? Como se fosse um jogo, vocês vão ver essa virada. Só mais esse detalhe que eu queria saber de você. Todo ano a Casa Cor tem um tema. Qual seria o tema desse ano? O tema desse ano é um tema muito acolhedor. Que era a casa original. Que remete a você ter a casa, historicamente falando, a casa dos seus pais, a casa dos avós. Uma casa original, como era desde sempre. A casa original, a casa que você sonha, né? Para você, uma casa que tem a sua história, né? Uma casa que você se sinta bem, que acolha a família, que acolha os amigos, que lhe acolha, né? Perfeitamente. Essa é a casa original para todos nós, né? Que eu acredito que ano que vem, esse tema, mais do que nunca, ele permaneça até, né? Porque eu acho que hoje é tudo o que se quer é essa casa, né? A casa virou a coisa mais importante que existe em todo o mundo, para todos nós, é a nossa casa. É onde a gente se sente seguro. Agora que a gente está começando a sair, né, Ricardo? Ricardo, mas quantos meses a casa que nos acolheu? É a casa onde a gente vive, mais do que nunca, nesses momentos, né? Nelma, rapidamente, rapidamente mesmo, esse programa de TV não é igual o rádio, não. Aqui o tempo é curtinho mesmo. Como é que acontece a escolha da casa? Pessoas te procuram... Por exemplo, na casa do Etervaldo Nogueira, dessa família tradicional, a família Nogueira. Foram eles que te procuraram para fazer lá ou foi você que escolheu? Olha, como eu tenho uma amizade, né, com eles, com a família e todos os anos, Etervaldinho, Etervaldo, filho da Marli, o Magno, visitam, casa cor. Então, a gente sempre conversava e o Etervaldinho me dizia, Neuma, a mamãe, quando se mudar, vai dar certo. Aí houve um período que ele disse, não, não, a mamãe não se muda tão cedo, porque todos nós estamos morando em apartamento, é onde os netos têm lugar para brincar e eu sempre de olho naquela casa maravilhosa, jardim maravilhoso, até que chegou um momento que ele disse, olha, quando a mamãe se mudar, a mamãe vai se mudar para um apartamento, lá vai ser a casa cor. Então, a gente já vinha há uns três anos conversando sobre isso. É uma coisa natural, né? Natural, natural, natural. Normalmente você escolhe ou as pessoas te procuram para você fazer? Exatamente. As pessoas procuram? Mais, né, as pessoas procuram, mas eu muitas vezes procuro também as pessoas. Mas, Neuminha, então é isso, são 22 anos de sucesso e aí tudo ia bem, tudo ia maravilhosamente bem, já tudo certo para ser na casa lá da família Nogueira, tudo já os patrocinadores. De repente veio a pandemia, veio um buraco negro e eu queria que você me dissesse como é que é, como é que foi essa sensação inicialmente de perda, né? Aquela que falta chão, como é que foi esse sentimento inicial quando você percebeu que não iria ser mais possível acontecer a casa cor? A casa cor tradicional, né? Tradicional. Foi bem difícil, muito difícil, porque você, 21 anos, 21 edições, você fazendo com grande sucesso. Então, a gente se, de qualquer forma, a gente se acomoda um pouco. Não é que a gente deixe de trabalhar e trabalhe menos. De maneira nenhuma, você sabe, você acompanha isso. Mas quando você está fazendo uma coisa que você acertou e que sempre dá certo, então é muito difícil para você mudar e mudar, assim, drasticamente, né? Então, eu reconheço e eu digo aqui com toda a simplicidade de que foi difícil para mim essa mudança, né? Eu me ver em não fazer o nosso evento tradicional, aquele evento onde a gente... O maior sucesso é você aglutinar as pessoas, é ter aglomeração... Exatamente, é o contrário do que está se pedindo. O contrário, aglomeração de pessoas no bom sentido, né? Positivamente. E não poder mais fazer isso, né? E mais, né, Nilma, você vive disso, eu lhe conheço, você não tem outra atividade. De repente, a parte financeira conta também, né? É mais de um ano, total, tudo. Foi assim, eu me vejo como muitos empresários também, né? Que é aquele único negócio e que, de repente, você foi obrigado a parar tudo, né? E foi exatamente isso e vamos ter que nos reinventar e o que fazer, fazer tudo digital. Mas tudo digital é o que todo mundo está fazendo, né? Casa Cor não é isso, Casa Cor sempre inova, Casa Cor sempre trouxe inovação. E aglomera a pessoa. Exatamente, é emoção, né? E como a gente só no digital podia trazer emoção? Foi quando, no final, última semana de junho, né? O nosso CIO, o Benjamim, o Ramalho e Lívia Pedreira, toda a direção marcou uma reunião com todos os franqueados. Nós éramos mais de 40 pessoas nessa reunião. Quando foi dito que, no meio de todas as seguranças, a segurança com as pessoas, por conta do Covid, não seria possível a realização da Casa Cor tradicionalmente. Nessa hora aí, você quase que infarta, né? E eles já traziam a possibilidade, já naquele momento, marcaram uma reunião para segunda-feira, já, para apresentar um novo projeto. Um novo projeto. Falta chão, né? Falta chão. Meus amigos, nesse momento, a Neumann estava perdendo a partida, o time adversário, a pandemia deu logo, foi 4 a 0 nela. Estava 4 a 0 para a situação anômala da economia trazida pelo maldito coronavírus. E vocês vão ver, depois do nosso primeiro intervalo comercial, como é que começou essa grande virada. O intuito desse programa é fazer você, que está nos assistindo, que está sofrendo, pensando que o mundo vai se acabar, ouvir essa história vencedora da Neumann, que vai servir de força para vocês mudarem o seu negócio e também virarem o jogo da vida. Daqui a pouquinho, a gente volta depois do primeiro intervalo comercial.